Depois que o aplicativo é ativado, não demora muito e logo aparece a primeira viagem. Com uma plataforma, não reajuste o valor que paga os motoristas. Desde 2016 e com o preço elevado dos combustíveis, Rodrigo tem pouco tempo para avaliar se aceita ou não a corrida. Olha, essa viagem não vale a pena, porque se trouxe inviável. Aqui eu vou andar muito, muito, e vou gastar um litro de combustível, sendo que o litro de combustível mais barato hoje, eu vou pagar quase R$ 5,00. Essa viagem é R$ 4,50, inviável para qualquer motorista de aplicativo. A localidade for um lugar bem perigoso, e nós motoristas recusar, é claro que o cara vai recusar, ele vai ser bloqueado. Selecionar ou cancelar corridas é uma prática bastante usada pelos motoristas de aplicativos, em virtude dos custos para trabalhar. A oferta menor aumentou o tempo de espera para os passageiros. Ana Clara, que depende desse tipo de transporte, notou essa dificuldade. Eu não dirijo, eu também não tenho carro, então eu utilizava o aplicativo para ir em todos os lugares. Ultimamente tem sido bem complicado para quem depende do aplicativo. Mas o abuso na escolha ou cancelamento de viagens, podem excluir o motorista das plataformas. É o que vem acontecendo em todo o Brasil. A reclamação é que em muitos casos, o profissional não sabe por que foi banido. Ele só recebe um comunicado como este, informando quantas corridas foram canceladas. O que configura mau uso da plataforma. Moisés teve que entrar na justiça para ter novamente o direito de usar o aplicativo para trabalhar. Você foi banido injustamente, corra atrás dos seus direitos. E passageiro, a culpa não é nossa, os motoristas. A gente queria tratar vocês super bem, ter aquele atendimento excelente, como era no começo das plataformas. Mas infelizmente não está tendo como. Por quê? Porque as plataformas não estão nos ajudando. A Associação dos Motoristas de Aplicativo do Estado de Goiás fez um levantamento e descobriu que entre os meses de agosto e setembro, cerca de 5 mil pessoas foram bloqueadas. Perderam o direito de usar a principal plataforma para trabalhar. A associação colocou à disposição o departamento jurídico na tentativa de reverter essa situação. Nós temos um lado jurídico que está abraçando esses motoristas. E com muito amor a eles, porque são pais de família, mães de família. São jovens que ficam desempregados. Rodrigo, que também é vice-presidente da associação, questiona a posição das empresas. Queremos saber o motivo e que possa que parar. Porque são pais e mães de família ficando desempregados em época de pandemia.